Pessoal, um pescador do Tocantins veio falar comigo que realizou a pescaria de tucunaré no Mangue aqui em Belém foi ano passado e ele não ficou muito feliz com o resultado porque saíram seguindo ele 4 tucunarés e aí eu comecei a sondar qual pescaria ele estava acostumado a fazer ele me falou que pesca azul em represa, muitas vezes tem produtividade bem alta e uma vez corando ele vai ao Amazonas atrás de açúcar em rios bem legais, em rios top que costumam acertar bastante peixe e aí como eu estou postando muitos vídeos aqui, eu fiquei preocupado em estar passando uma expectativa de repente que não é a da pescaria para quem vem fazer então eu vou falar um pouquinho aqui como funciona, não vou me aprofundar muito mas assim, a gente pesca em função da maré aqui, então a janela de pesca já é reduzida a mais ou menos 6 horas de pesca ali entre meia vazante até meia enchente além disso, o peixe começa a ter um comportamento de comer em função da maré muitas vezes ele vai comer em determinado momento só, início de enchente, algum horário da enchente ali é muito comum, então tem uma série de fatores que contribuem para que a gente indo pescar e capturar 4 peixes e seja uma pescaria média, é normal isso pode pegar acima de 10, pode, fora da curva, mas acontece mas assim, se alguém vem de fora, vai se movimentar para fazer só essa pescaria tem que estar sabendo realmente o que vai acontecer eu acho que é bem importante, de todos os meus vídeos aí eu acho que dá para ver que não tem nada de arrebentar de pegar peixes e peixes aí não mostra aí 4, 5, sempre nessa média mas enfim, vamos ao título vale a pena vir pescar em Belém? eu acho que se você está saindo de São Paulo, de um lugar bem distante para vir fazer essa viagem só para isso, eu não sei, não sei dizer se vale a pena mas se você casar, que é o que eu sugiro, tem pescaria aqui no litoral muito top produtividade muito alta, de robalo, tarpon, mero, pescada amarela pode entrar xarel, aqui em São Caetano ou Coroçá tem bastante operação, você pesca o dia inteiro lá e é uma pescaria muito produtiva então eu acho que casando, vem aqui pesca 2, 3 dias no litoral e depois vem pescar um dia em Belém ou Tucundaré, 1 ou 2 para ter essa experiência, aí vale bem a pena tem muita gente que vem a trabalho, a cidade ou o congresso e consegue um espacinho e vai fazer essa pescaria também vale muito a pena, eu acho que essa experiência nova de você pescar o Tucundaré na maré, no mangue é uma coisa que vai engrandecer o pescador eu tenho isso muito certo já dentro de mim o pescador só evolui quando ele se propõe a experimentar coisas novas fazer pescarias novas, pode ser da mesma espécie que ele já pesca ou também de espécies diferentes, né o cara da água doce indo no salgado, salgado na água doce toda vez, quanto mais pesca e pega situações diferentes mais o pescador evolui do contrário, fica estagnado pode passar a vida inteira de estagnado, né então é bem interessante, tá e uma coisa que eu esqueci de falar positiva aqui, né é que apesar de não sair a quantidade desorbitante de peixe mas é bem fácil sair Tucundaré acima de 60 centímetros então já aconteceu muito de pessoas que pescam em lugar que não conseguiam chegar nesse tamanho de Tucundaré e vinha aqui e logo de cara bateu seu recorde pessoal, né dá pra ver aí no YouTube coloca bastante peixe desse tamanho aí então eu espero ter esclarecido pra que ninguém venha com uma expectativa incorreta pra cá e é isso pessoal se vierem aí, falem comigo tem muita coisa sobre essa pescaria que dá pra aprofundar de maré, de lua, enfim se forem pescar no sábado quem sabe a gente pode ir até junto, né é o dia que eu pesco por aqui beleza pessoal, até o próximo vídeo tchau